E até que enfim, um caminhão de notícias boas no Esporte Clube do Recife, pelo amor de Deus! Nós vamos ter aqui algumas atualizações de jogadores que já estarão disponíveis para enfrentar o Santos na próxima rodada e vamos saber aqui como está o estado de alguns jogadores que não fazemos a mínima questão que eles estejam na Ilha do Retiro. E olha, a galera está recebendo propostas de clube de Série B e Série C, ó! Despacha Esporte! Tudo isso neste vídeo! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia! Vamos agora começar com notícias fresquinhas do Esporte Clube do Recife até que enfim, gente, notícias positivas, né? E uma dica para você, tá? Se você tem uma conta no X, antigo Twitter, necessita seguir o Sofá Escola do Leão Oficial. Claro, se você for torcedor do esporte, tá? Bem recomendado! Garanto que você não vai se arrepender! Vamos começar com as notícias! E o Sofá Escola do Leão Oficial disse o seguinte, Esporte encaminha a contratação do zagueiro Alisson, de 33 anos, do Cuiabá. O jogador vem após duas temporadas no time do Mato Grosso. No total, foram 31 jogos e dois gols marcados. Alisson, 33 anos, pelo Cuiabá em Série A e Sul-Americana. 20 jogos, 90% de acerto no passe, 63% de acerto no passe longo, 69 bolas recuperadas, 69% duelos ganhos, 120 ações defensivas, um erro defensivo grave. Nota, Sofá Escola em 6,95. Nasson treina entre os titulares ao lado de Castan e pode ser novidade no time do esporte para enfrentar o Santos. Em primeiro treino realizado por Guto Ferreira, o Prata da Casa treinou entre os titulares e afastou aquele folclore de que não pode dois canhotos na zaga do Leão. É, gente, com a chegada desse novo zagueiro, que muito possivelmente vai fechar com o esporte e com o menino Prata da Casa Nasson indo jogar no time titular, pelo menos está treinando no time titular, que foi aí o que passou, Sofá Escola do Esporte, nesse primeiro dia de Guto Ferreira, fazendo ali um coletivo, testando o time. É sinal de que Alisson Cassiano ou vai se mandar da Ilha do Retiro, ou vai para o banco, fica lá mofando. E assim, antes de mais nada, eu quero dizer que não é nada contra a pessoa do Alisson Cassiano. Ele pode ser um gente boa demais, um cara bacana para a gente jogar um futebol, bater um dominózinho, tomar uma Coca-Cola, gente boa, tomar uma água de coco, ir para a casa dele, ele vir para a minha casa, não importa. Ele pode ser gente boa para caramba, mas na zaga do esporte não dá não, gente. Dá não, são erros e mais erros sucessivos, graves, que podem prejudicar o esporte. Recentemente ele fez um gol contra Bizarro, e nesse último jogo contra a Ponte Preta, se não fosse o Kaique França, porque dessa vez, Kaique França estava no lugar certo. Quando ele fez um gol, ele não viu que Kaique França estava mais afastado, e ele chutou a bola e recuou a bola para o gol sem ver, sem ver. E Rosales, Rosales ainda fazia assim, Rosales deu a bola para ele, e fazia assim. Para ele virar a bola, ele nem olhou para Rosales, nem olhou para o gol, nem olhou para lugar nenhum, apenas chutou a bola para trás. Gol! Gol, velho! Entende? E depois teve um erro bizarro agora contra a Ponte Preta, que se não fosse o Kaique França fazer uma defesa monstro, o esporte poderia ter perdido aquele jogo, assim, na melhor das hipóteses, um empate. Então não, Alisson Cassiano, você já não faz falta nenhuma à zaga do Esporte Clube do Recife. E vamos com mais boas notícias. Regularizado, o lateral direito, Leonel Di Plácido, está regularizado, e já pode estrear pelo esporte na sexta-feira contra o Santos. O esporte recebe sinalização positiva da CBF, e Igor Cariuz está liberado para estrear contra o Santos. É, galera! Agora, a gente está voltando a ter laterais, nas nossas laterais, né? Não que os outros não fossem, né? O Pedro Lima é excelente jogador, mas o Pedro Lima já não está no esporte. Então, Di Plácido vem para cobrir essa lacuna deixada pelo Pedro Lima. E na lateral esquerda, temos aí o Felipinho, que quebrou um galho durante um tempo, mas o titular absoluto sempre foi o Igor Cariuz. Igor Cariuz que vem treinando, ele está na Ilha do Retiro há um tempão já, está treinando, o condicionamento está em dia, está fininho. E, meu amigo Igor Cariuz, se liga, viu, cara? Você passou por aí um ano sem jogar bola, você teve sorte que o esporte é uma mãe, e lhe adotou, hein? Se liga, meu irmão, joga bola, porque tu é bom de bola, tá? Bom, vamos agora ver como é que está, ou como é que estão as situações de alguns jogadores que não fazem falta nenhuma na Ilha do Retiro, e muitos deles podem, ó, tá pegando o beco. E o Sport Transfers falou o seguinte, sobre, letra A, Cassiano, não sejamos inocentes mimados, o atleta não vai sair, ele é querido pelo elenco, já fez nove jogos, e já não pode sair para outro time da Série B. Rosales fez sete partidas, tem uma proposta da Série B e duas da Série C. Sua saída vai depender de Guto. Bom, galera, sobre isso aí eu tenho uma opinião, tá? Rosales, eu manteria ele no elenco do esporte, manteria. Pelo menos é aquele cara que vai aí fazendo feijão com arroz, ele não prejudica o time. Ele talvez até não tenha, não seja um grande jogador, mas ele entra para compor o elenco e ele ajuda. Ele faz um passe legal, tal, de vez em quando ele deixa alguém na cara do gol, ou seja, Rosales eu não dispensaria, pelo menos esse ano não, tá? Para o próximo ano eu não sei, mas esse ano eu terminaria com Rosales no elenco do esporte. Faz mal a ninguém, não incomoda ninguém, está ali devagarinho, faz o feijão com arroz. Eu iria manter o Rosales, tá? Se fosse diretor do esporte. Agora o Alisson Cassiano, ok, já fez nove partidas pela Série B, time de Série A ninguém vai querer esse cara. Negocia com a Série C, negocia com a Série C, gente, pelo amor de Deus. Negocia com a Série C. Fabinho fez quatro jogos, muito querido por Guto. Tem duas propostas da Série C, mas não deve sair pelo seu baixo custo. Eu acho que aí ele quis dizer alto custo, né? Porque Fabinho realmente tem um salário, dizem que é um salário elevado no esporte. Então aí deve ser que não saia pelo alto custo, tá? Talvez um clube de Série C não tenha condições de pagar o salário que Fabinho ganha no esporte, né? Pedro Vilena, o atleta tem um baixíssimo custo para o esporte. Foi procurado por um clube da B e outro da C. Será avaliado a sua saída. Pablo Diego fez seis jogos, custo altíssimo. O esporte negocia uma possível saída. O mesmo ver com bons olhos. Ô, capa, que notícia boa. O próprio Pablo Diego tá vendo com bons olhos uma saída do esporte. Aleluia, meu amigo! Vini Faria fez oito jogos, baixíssimo custo. Teve duas propostas interessantes da Série C e pode sair em breve. Aleluia! 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 Tchau, Pablo Diego! Tchau, Vini Faria! Tchau, 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 tchau! Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Só notícia boa. Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!